Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, mais cedo foi divulgado o primeiro teaser da sétima temporada Eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre essa imagem aí, manos E olhem só a descrição que eles colocaram nessa imagem Um gelo indesejado se espalha, três dias para a temporada 7 E bom, na imagem a gente pode ver gelo, né, então é muito provável que na próxima temporada Terá gelo no mapa, ok? Mas olhem só, manos, uma palavra dessa descrição me chamou muita atenção Um gelo indesejado E vocês podem ver que na imagem, né, ali na montanha de gelo tem olhos, né, manos Então é bem provável que skins malignas, vou dizer assim, de gelo, né, com esse tema de gelo e neve e tudo mais Façam parte do passe de batalha da próxima temporada É claro que isso é apenas uma teoria E outra parada que a galera tá falando muito é sobre o carinha esquiando ali na imagem, né Você pode ver que no canto direito ali, digamos que no ombro dessa skin, tem um cara esquiando, certo? E bom, muita gente tá falando que a skin do Alpine Ace irá voltar na próxima temporada É claro que é só uma teoria e eu acredito nisso também Mas muitas pessoas comentaram que o ski será o novo veículo da próxima temporada E eu não sei se você sabe, mas toda a temporada é lançado um veículo novo Na quarta temporada foi lançado o carrinho de compras Na quinta o carrinho de golfe E nessa sexta temporada foi lançado os quad e a jatos E na próxima temporada, já que terá neve e gelo no mapa É sim bem possível que o veículo sejam skis, tá? Então pode ser que nessa imagem eles divulgaram, além de uma skin O veículo da próxima temporada Mas como eu disse, nada ainda está confirmado E muita gente falou dessa suposta skin, né Que tem ali olhos, né, digamos que é um cara do mal, vou dizer assim E no meio, né, dessa montanha Você pode ver que tem meio que o céu ali, uma aurora, vou dizer assim Com algumas estrelas também E muita gente está comentando que na próxima temporada, além de ter neve e gelo no mapa Também terá uma parte do mapa dia e outra parte noite Ou seja, você vai jogar uma partida não somente num horário específico Não somente dia ou não somente de noite, né Digamos que o lado leste do mapa será de dia e o lado oeste será noite, tá ligado? Algo assim Bom, na minha opinião, eu acho que isso não vai rolar Mas como é apenas teorias, né Eu acho legal compartilhar aqui com vocês também E bom, basicamente a primeira imagem disse o seguinte pra nós Que terão skins de gelo na próxima temporada O mapa terá gelo e neve também E que é bem possível que o veículo, né, sejam skis Que você poderá skiar em montanhas e tudo mais E também, digamos que, já que tem skis como veículo É bem possível que boa parte do mapa estará coberto de neve, né Mas é claro que a gente só vai saber a verdade completa Quando a sétima temporada for lançada E hoje o primeiro teaser foi lançado exatamente 1h33 da tarde No horário de Brasília, beleza? Então é bem provável que amanhã o segundo teaser seja lançado Mais ou menos nesse mesmo horário Então caso você esteja desocupado Fique ligado no Twitter da Epic Games Mas de qualquer forma, se você perder o segundo teaser Eu vou trazer o mais rápido possível aqui no canal Porque é sempre uma coisa bem legal, né Trazer aí as novidades da próxima temporada E bom, né, mano Outra parada que o pessoal tá comentando muito É pra eu falar do suposto trailer aí, né Da sétima temporada Pra quem tá ligado, né Vazou meio que um trailer da sétima temporada Só que, mano Já queria avisar pra vocês que o trailer é fake, tá O trailer foi feito por um fã Mas ficou muito bem feito O trailer é esse aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não tem como dizer que o trailer não ficou legal, né Por isso que muita gente acreditou nesse trailer Mas é fake, tá Um membro da Epic Games falou que esse trailer foi feito por um fã E não é oficial da Epic Games Nós só iremos ver o trailer oficial Assim que a sétima temporada for lançada O trailer é lançado junto com ela também, ok, manos? E bom, a última novidade de hoje É que a Epic Games acabou de anunciar Que o evento do Fortnite Apoia o Criador Ficará permanente, manos É sério Ele era pra durar até o final desse mês de dezembro No caso, até o final desse ano Mas eles mudaram de ideia E vão colocar o evento permanente no game E pra você que não sabe o que é isso Lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E digitando a Epic Tag de um criador de conteúdo que você gosta Se ele está participando No meu caso, a Epic Tag é BKS Vagabes Se você quiser me ajudar, manos Fique à vontade Eu vou ficar muito feliz aí com o seu apoio, beleza? E é o seguinte, manos Quando você coloca a Epic Tag do criador que você quer apoiar Toda compra que você faz na loja Uma parte vai para o criador que você está apoiando Mas você não precisa apoiar apenas um criador Você pode me apoiar durante, sei lá, duas semanas Depois apoiar outro criador que você gosta também Então você não perde nada Você compra a mesma skin de 2.000 V-Bucks por 2.000 V-Bucks Só que uma parte do dinheiro vai para o criador, né? Digamos que você dá um apoio a mais E é para o criador que você gosta, ok? E como criador de conteúdo Eu tenho a obrigação de falar nesse vídeo aqui Muito obrigado pra Epic Games, tá? Porque, manos, o que eles estão fazendo Apoiando os criadores É uma coisa sensacional Acho que os criadores de conteúdo de qualquer tipo de jogo Merecem realmente o apoio da empresa Porque é o pessoal que faz os vídeos e tudo mais Que acaba divulgando muito, né? O jogo, né? Então muito obrigado mesmo a Epic Games E a todo mundo também que está me apoiando É sério, vocês são fodas demais Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E comente aí embaixo a sua teoria A respeito da primeira imagem Que foi divulgada aí, né? Da sétima temporada Quais que serão as skins do passe de batalha? O que vai mudar no mapa? Deixe sua teoria aí nos comentários E mande esse vídeo para seu amigo também Que está super ansioso Para o lançamento da próxima temporada Para ele ficar ligado Que essa semana aqui São os últimos dias da sexta temporada Do Fortnite Battle Royale E para ele comentar a opinião dele Também a respeito da primeira imagem divulgada Ok, manos? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau Tchau Tchau